Eu trabalhei com a Fundação Bell por 15 anos, era como uma das primeiras no 89 a começar a construir o projeto da Fundação e trabalhei por cinco anos como representante para a América Central, em El Salvador, e depois de quase cinco anos aqui no Brasil. Um dos temas era a violência policial e os direitos humanos, direitos cívicos, então já no começo a gente cooperou com o Inácio Cano do Izer, também com o movimento da mulher negra, com crioula, com o MNDH e em Pará com o SDDH, isso foi na área de direitos humanos, onde eram publicados estudos bastante interessantes sobre a violência da policia, também os direitos do consumidor, com o Centro de Defesa do Consumidor e a Placero Mon. Dentro dos Verdes e dentro da Fundação, começávamos sem escritórios, só apoiando parceiros de forma direta, desde a Alemanha. A Fundação já apoiou parceiros há muitos anos, mas sem uma sede, então a relação era de vir de visita uma vez por ano e abrindo o escritório, isso possibilitou conhecer muito mais pessoas e trabalhar mais em rede e muito mais conectado. No começo tínhamos muitos consensos simples. Um dos consensos era que a Fundação identifica-se com uma política de esquerda que procura apoiar movimentos sociais e ONGs progressistas para eles poder pressionar o governo de mudançar a política. Música 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 Música